Olhos fechados Olhos fechados, um pão mandado Fico calado, já estou enfritizado Olha só como me chamam, só por te amar Mulheres, o que eu ouço por te dar minha alma Dizem que é à toa, que te dou vida boa Que não és assim tão boa pra merecer Um homem que lava a louça, um homem que ama a roupa Só pode ser feitiço, é É minha boa, estou a morrer muito mal Minha pessoa, é dona do nosso quintal Poder mandar bocas, eu não vou lhe deixar As voças fofocas, nos vamos aguentar Dizem que é à toa, que te dou vida boa Que não és assim tão boa pra merecer Um homem que lava a louça, um homem que ama a roupa Só pode ser feitiço, é Amore, amore, oh, amore Vou te amar pra sempre Amore, amore, oh, amore Vou te amar pra sempre Minha boa, ah, minha pessoa, ah Copení És minha pessoa, ah Minha boa, ah Minha pessoa, ah Eu moro por ela Eu vivo por ela Minha cinderela Minha cinderela Vou te amar pra sempre Eu moro por ela Eu vivo por ela Minha cinderela Amore, amore, oh, amore Vou te amar pra sempre Amore, amore, oh, amore Amore, oh, amore Vou te amar pra sempre Ja, ja Dale, papi Miranda Muera, amore, oh, amore Muera, mochubo porque hai calaburito Cesar Isto é na boba, inca, feimente Isto é na boba, inca, feimente Amore, amore, oh, amore Amore, amore, oh, amore Eu vou te amar pra sempre Amore, amore, oh, amore Eu vou te amar pra sempre Tchau, tchau